Ae, ó Paranaram De DJ Danzinho tá tocando Ai caramba Danzinho Diz aí bebê qual o plano Hoje a noite vai ser boquetar Pede piquis pra fuder Vou fazer uma surpresa Falou que era presença Mas hoje ela se morde Hoje vai tomar calote Puta do job Hoje vai tomar calote Puta do job Hoje vai tomar calote Puta do job Eu pago minhas contas Bebo com meu salário Quem não gosta de mim Vai pra casa do caralho Eu pago minhas contas Bebo com meu salário Quem não gosta de mim Vai pra casa do caralho Quem não gosta de mim Vai pra casa do caralho Quem não gosta de mim Vai pra casa do caralho Hoje vai tomar calote Vai cair no golpe Vai cair no golpe Piranha do job Hoje vai tomar calor Vai cair no copo Faz o bookbook é conheco Pode, 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 pode Faz o bookbook é conheco Pode, 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 pode Quem não gosta de mim Vai pra casa do caralho Vai pra casa do caralho Vai pra casa do caralho Quem não gosta de mim Vai pra casa do caralho De DJ Danzinho tá tocando, ai caramba Danzinho Diz aí bebê qual o plano, hoje a noite vai ser boquete Pede piques pra fuder, vou fazer uma surpresa Falou que era presença mas hoje ela se morde Hoje vai tomar calote Puta do job, hoje vai tomar calote Puta do job, hoje vai tomar calote Puta do job Eu pago minhas conta, bebo com meu salário Quem não gosta de mim vai pra casa do caralho Eu pago minhas conta, bebo com meu salário Quem não gosta de mim vai pra casa do Caralho Quem não gosta de mim vai pra casa do Caralho Hoje vai tomar calote Vai cair no goby Viranha do job Hoje vai tomar calor Vai tá aí no copo Faz um book book É conhecido Pode, 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 pode Faz um book book É conhecido Pode, 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 pode Quem não gosta de mim Vai pra casa do caralho Vai pra casa do caralho Vai pra casa do caralho Quem não gosta de mim Vai pra casa do caralho Obrigado.